Bronzeada Gabriela Versiani impressiona com o shape sarado. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Gabriela Versiani encontrou uma forma de ficar bronzeada sem necessariamente ficar sob o sol. A gata impressionou seus fãs ao posar toda animada para mostrar o antes e depois para os seus seguidores. Parece que estou até mais definida, comentou a influenciadora digital exibindo seu shape sarado para os seus admiradores. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabriela Versiani e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!